Salve rapaziada, beleza? Cunha 160 na área começando mais um vídeo, galera. Logo quando eu comecei o vídeo, eu comecei a ligar a Maquita ali. Caraca, a gente tá aqui o tempo, ó. Aí quando a gente perdeu o play, ligaram a Maquita. Beleza rapaziada, seguinte, hoje estamos aqui no parquezinho. Tertinho de casa. Terto de casa, tem um pessoal ali com as crianças brincando, passeando aqui, sabadão. E hoje a gente decidiu trazer um vídeo pra vocês aqui, aqui no canal, falando um pouco, galera, a respeito. Esses dias eu tava assistindo, de vez em quando eu entro ali no Instagram, aí vejo bastante conteúdo aqui de Portugal. Pessoal novo, pessoal já mais antigo. E, cara, tem até uns canais engraçados, Instagrams assim, que as pessoas ficam postando algumas coisas daqui. Mas eu também vejo muita gente falando a respeito de, tipo, ah, era pobre no Brasil e vim pra Europa. Ser pobre aqui na Europa e tudo mais. Ai, tem um negócio meu hoje. Aí, caiu um cisco. E o que que acontece? Eu resolvi trazer um conteúdo hoje aqui, um vídeo pra vocês falando a respeito de salários, tá? É, fazendo mais ou menos, eu não gosto muito de fazer comparativo, mas infelizmente a gente tem que acabar fazendo. É, comparativo entre Portugal e o Brasil, né? É, mas é questão do salário mínimo, tá? Eu queria falar a respeito disso aí pra vocês nesse vídeo de hoje. Então, antes de começar aí o conteúdo do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like, compartilha o nosso vídeo aí também. É, pra gente chegar aí a nossa meta agora, galera. É chegar a 100 mil inscritos aqui no canal. Então, se você gosta dos meus vídeos, me acompanha aqui, é, aqui no meu... Ajuda compartilhando aí, né? No nosso canal, gosta do nosso canal aí, compartilha, galera. Fortalece, me ajuda. Eu sei que tem muita gente que tá aqui no canal, que tá se planejando pra vir pra Portugal, pra vir, que tá em grupos. Porque a gente recebe muita mensagem no Instagram, do pessoal que quer vir, então eles... Muita gente faz muita pergunta, porque tem muita gente ainda que não tem noção de como se planejar, de como vir. Então, esse vídeo pode ajudar, né? A quem tá pretendendo vir. Então, compartilha aí. Se inscreve no canal aí, deixa o like. Compartilha. E comenta aí qual a sua dúvida nos comentários, que a gente sempre, que tem um tempinho, a gente tem pra responder. Isso, verdade. Nosso Instagram vai tá passando aqui embaixo também, segue a gente lá no Instagram. Fechou aí, segue a Tatiane também no canal dela no YouTube lá, galera. No canal tá com 400 inscritos. Isso aí. Bota 600. Então, fortalece aí e ajuda. Seguinte, galera. O que eu quero falar com vocês. Cara, todo mundo sabe, praticamente, quem tá pesquisando pra vir aqui pra Portugal, que o salário mínimo aqui é baixo. É 760 agora, que aumentou em janeiro. Era 705, eu fiz até vídeo já aqui no canal falando a respeito e agora aumentou. E o que que acontece? Cara, o salário mínimo aqui realmente é baixo, tá? É muito baixo. Só que, cara, é o salário mínimo. Já se diz o nome, salário mínimo. E o salário mínimo, ele existe em todo lugar do mundo. No Brasil existe o salário mínimo também, não existe? 1.200 reais, que eu acho, se eu não me engano. Então, aqui em Portugal não é diferente. Nos Estados Unidos não é diferente. No Canadá não é diferente. Em todo lugar existe. E assim, gente, eu vi um comentário no canal do cara falando assim, Ah, pra ganhar isso, eu prefiro morar aqui no Brasil. Ganhar um salário mínimo no Brasil. Só que, pelo que eu sei, no Brasil, se você ganha um salário mínimo e tem uma família, você passa sufoco. É verdade. Você vai passar perrengue. Agora aqui, querendo ou não, você vai ser pobre igual era no Brasil. Tudo bem, ganha um salário mínimo. Mas você come bem, você come direito. É isso aí. Claro, vai depender do arrendamento, do tamanho da sua família. Mas como a gente fala da nossa experiência aqui, então a gente vai falar como um casal, porque a gente não tem filho. É isso aí. Então eu ganhando o salário mínimo, ele ganha mais que o salário mínimo, mas se ele ganhasse um também, né, seria 1.400 euros. Isso aí. Na realidade já é diferente. Claro que vai ter os descontos, mas a gente vive tranquilo. E outra coisa, galera, que eu quero falar com vocês. O salário mínimo aqui é 760. Só que pensa comigo, eu sou um cidadão português, eu tenho minha residência própria. Eu não pago aluguel, um exemplo. Eu não pago aluguel. Então eu tenho a minha casa, eu não preciso pagar aluguel, só tenho as despesas mesmo de água, luz, internet. Então, tipo assim, o salário é adequado para os portugueses. Para quem vive aqui, nós somos imigrantes. A gente está vindo, não temos casa própria, temos que arrendar. É a mesma coisa quando você sai do teu estado e vai morar em outro no Brasil. Igual a gente saímos do Rio de Janeiro e fomos para Santa Catarina, nós não tínhamos residência própria. Então o custo era mais alto. E agora você bota na ponta do lápis. Eu ganhando 1.200, salário mínimo, eu estava te animando em mais 1.200. Morando em Santa Catarina, onde nós não tínhamos casa própria, tivemos que morar de aluguel. Só o arrendamento que a gente pagava lá era 1.200 reais, um apartamento de dois quartos. Então, tipo assim, cara, a realidade é uma coisa que o salário mínimo não é bom em lugar nenhum. Em lugar nenhum, é. Você não vai viver bem com salário mínimo, seja aqui, seja lá no Brasil, seja em, sei lá, em outro país, você pagando aluguel. Isso aí. Porque o que pesa, gente, é o aluguel. É o aluguel, isso. Aqui, claro, está pesando mais ainda, né? Porque aqui aumentou, tem aluguel que é um salário mínimo, tem aluguel que é mais que um salário mínimo. Então, uma pessoa só realmente, só vai viver aqui em quarto. É, isso aí. Tranquilo, um solteiro, sozinho, em quarto. Vai viver tranquilo. Agora, só uma família com filho ganhando um salário mínimo e tem que pagar o arrendamento caro, vai ficar apertado. Vai ficar apertado, isso aí. E, tipo, igual, eu também já ouvi muitas pessoas falando assim, ah, Cunha, mas em outros estados no Brasil, o arrendamento, o aluguel é muito mais barato. Tem lugares lá que o arrendamento é 600 reais, 400 reais, você encontra uma casinha pra alugar. Aqui em Portugal também é a mesma coisa, galera. Tem lugares no norte. Vai dar sorte, né? Dá sorte, mas tem lugares no norte também que você encontra por 350 euros, 400 euros uma casa. Então, tipo, isso aí vai depender muito. Tem gente que quer vir pra cá e quer morar no centro de Lisboa, gente. Não tem como. Quer morar bem na capital. Isso, não tem como. Assim, de turista, gente do mundo inteiro. Então, infelizmente, vai pagar caro. Isso aí. No porto também, ah, eu quero morar no porto. Ah, e Vila Nova de Gaia. Pô, gente, ali é o centrão. Tá muito cheio. É muito... É o custo aumento, o custo de vida. É bem caro. Você tem que ir pra lugar mais afastado. Igual, gente, lá no Brasil, a gente morava no Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense. Pra chegar na capital do Rio, era duas horas de transporte. Isso aí. Duas horas. E por que que aqui você quer morar no centro? Não é. Quer morar cinco minutos da capital? Não faz sentido. Você tem que procurar um lugar afastado. Que aí o custo vai diminuir. Vai ser mais baixo. E o arrendamento. A gente, claro, a gente deu sorte. Foi Deus na nossa vida. Não foi nem sorte. Foi Deus. A gente paga um arrendamento barato. É. Num lugar bom. Uma localidade boa. A gente tá dez minutos de Lisboa. Sim. Mas se não fosse isso, a gente ia lá pro norte. É o achado. Eu tinha feito a matrícula já. Lá em Viana do Castelo. Mas eu não ia ficar no centro. A gente ia procurar um lugar lá, afastado, pra economizar. Onde que desse isso aí. E outra coisa, galera. É. Que eu queria falar. Que como o intuito do vídeo é o salário mínimo. Cara, se você vier pra cá com o intuito de ganhar um salário mínimo. Você vai passar sempre sufoco. E não vai ser feliz. Isso aí. Aqui. Vai ser igual no Brasil. Vai ser igual no Brasil. Então, tipo, a dica que a gente quer dar nesse vídeo aqui. É. Cara, se especializa. É. Se especializa em alguma área. Numa área que... Empreenda. Que dê pra você ganhar um pouco mais. Se você não tem uma profissão, cara. Aí no Brasil. Eu escuto muito as pessoas falando. Ah, eu vou pra aí. Eu trabalho de qualquer coisa. Eu lavo prato. Eu vou pra construção civil. Beleza. No início. Não vai ser feliz. É. No início, você vai se desenrolar ali. Ganhando aquele salário mínimo ali. Pra você poder dar procedimento à sua vida aqui. Mas, cara. O ideal seria você já vir com uma especialização. Um curso bom. Tipo assim. Uma profissão boa. O curso de solda aqui. Gente, eles estão loucos atrás de soldador. É. Operador de grua. Tem vaga. Vaga. E ganha bem. Cabelereiro. Barbeiro. Então, você faça alguma coisa nessa área. Isso aí. Porque aí você vai chegar e vai ganhar mais que um salário mínimo. Então, você tem que pensar fora da caixa também. Né? Não é já pensar em qualquer coisa. Ah, vou trabalhar de qualquer coisa. Aí ele chega aqui e passar um mês, dois, vai querer voltar. Porque vai ralar pra caramba. E ganhar pouco. É. Se você não tiver a cabeça no lugar. Eu foco no objetivo que você veio fazer aqui em Portugal. Você acaba se desanimando mesmo. Porque, cara. É muito trabalho. Você vai trabalhar bastante. Sim. E pros outros. Pros outros, vai ganhar pouco. Vai ganhar pouco. Teu dinheiro vai praticamente quase todo pra rendamento e pra conta de casa. Uhum. Então, se você não tiver um foco, não tiver um objetivo, você acaba desistindo. Sim. Tá entendendo? Mas eu vejo aqui, cara, muitos brasileiros, cara, empreendedores aqui. Empreendendo aqui, se dando bem. Se dando bem. Sendo bem sucedido. É, abrindo barbearia, abrindo café, estética. Cara, a área da estética aqui, as mulheres estão ganhando um dinheiro. É. Inclusive, a Tatiane foi fazer o cabelo, foi esse mês ou mês passado? Você foi fazer lá em Setúbal. Esse mês. Foi esse mês. Ela foi lá em Setúbal fazer o cabelo como era uma brasileira. Aqui, abriu um salãozinho lá de cabeleireiro. Faz unha também. Ela faz curso aqui, e aqui eles dão curso pra quem é residente. É. Então, tipo assim, cara, pensa fora da caixa. É, a gente, depois que a gente veio pra cá, a nossa mente, tipo assim, expandiu de uma forma... É verdade. A gente tem várias ideias. Tipo assim, tem várias maneiras de você trabalhar pra você, de você ganhar dinheiro. Só que a gente ainda não é o nosso tempo, a gente tá... É, isso aí. A gente já tem tudo em mente, só que a gente agora é o quê? É o planejamento pra aquilo se concretizar a longo prazo, gente. Nada é, assim, no instante, assim. É, isso aí. Infelizmente, tudo é um processo. Hoje nós estamos aqui há nove meses, aqui em Portugal. É. Então, tipo assim, se a gente fosse pensar, como muitos aí, às vezes vem pra cá e pensa que vai chegar aqui logo de cara, já vai tá mil maravilhas. Já vai começar a ganhar muito dinheiro. E vai juntar grana e já vai comprar um carro, um ABMW, um celular novo. Cara, se você vir com esse pensamento, você vai desistir logo nos primeiros três meses. Sim. Tá? Porque, mais uma vez, o que vai pegar no teu bolso é o arrendamento. Sempre frisando isso, gente. Porque cada vez mais aumenta. É. Infelizmente. O mercado tá aumentando. Sim. Então, assim, é melhor você perder mais um tempo estudando, fazendo curso ou alguma coisa, do que chegar aqui, ter que trabalhar de qualquer coisa, quebrar a cara e ter que voltar. É. Então, fica mais um tempo aí no Brasil, faça um curso, sei lá, uma especialização em alguma coisa. Não sei. Você aí que já é empreendedor, estuda sobre essa área, como que é aqui em Portugal, vê na internet, no YouTube, gente. Tem muita coisa na internet. Muita coisa. Eu vejo muita gente me fazendo algumas perguntas até meio... Cara, tipo assim, ah, eu quero trabalhar aí, como eu faço? Poxa, gente. Cara, galera... O Google tá aí, o YouTube tá aí. A internet tá aí, cara. Hoje em dia, você pesquisa ali no Google, no YouTube, cara, tem tudo. Tudo. Tá entendendo? A gente não pode ficar respondendo mais essas perguntas que, sim, são básicas, né? Pra quem tem um sonho de morar fora, isso é o básico. É isso aí, mano. Entendeu? Você tem que pesquisar. Não adianta eu e ele responder. Aí eu chego aqui, vai faltar informação, você não vai saber nada. Você tem que vir conhecendo, né, o país. É isso aí. Nilo que seja. Você tem que vir com conhecimento. É isso. Pra poder as coisas dar certo, o planejamento. É. Tem que se planejar bem. Tem um parquinho ali, ó. É. Filma ali. Ó. Como tem muita criança ali, gente. A gente não vai passar por ali, né? Gritando, falando alto e tudo. É. Pra não mostrar também, pessoal. Também, é. Na internet, que nem todo mundo gosta. Isso. Cada um, né? Isso aí, galera. Então, tipo, a dica que eu dou pra vocês é essa. Se você não tem uma profissão e você quer vir pra cá, ah, não, Cunha, eu vou enfrentar obra, o que tiver. Beleza. Mas venha com a mente, com a cabeça de que aquilo ali vai ser algo que vai ser passageiro pra você. Vai ser o início. É. Pra você começar, conhecer no país também, começar a ganhar um dinheirinho ali, vai ganhar pouco. Beleza. Mas, cara, não se acomode. É. Não se acomode. Chega aqui, começa a procurar aqui. Tem bastante cursos aqui também. Tem. Que você pode fazer, se especializar em alguma área. E abrir o seu negócio próprio, ou até se especializar numa profissão boa e que ganhe mais. Tá entendendo? É, tem uma profissão também, que é plador, né? Plador, que é o drywall no Brasil. Não é, é o drywall no Brasil. Gente, quem sabe fazer isso no Brasil, de drywall, de gesso aqui, vai ganhar mais que um salário mínimo. Isso aí. Então, vai estar estudando. Quem é armador, quem é carpinteiro, eletricista, pintor. E são cursos rápidos, né, no Brasil. Isso. Você não vai ficar um ano, dois anos estudando. Isso aí. Então, vale a pena. Tem aí a Fitec, tem a Fundec, tem curso de graça, tem pago. Basta a pessoa correr atrás. É. E tentar melhorar, fazer algo que chegue aqui, que já ganhe um pouquinho a mais, que já faz diferença. Isso aí, é verdade. Sem euro aqui a mais, gente, já faz toda uma diferença no final do mês. Isso. E isso que eu quero dizer pra vocês, cara, salário mínimo não é bom em lugar nenhum, galera. Em lugar nenhum. Nenhum lugar do mundo você vai... Eu não sou feliz aqui, ganho no salário mínimo. É. Nem era no Brasil. Mas eu sei que é um processo, que eu tenho que passar por isso. Ainda bem que Deus nos abençoa, que Ele ganha mais do que eu. Então, assim, se eu não trabalhar, Ele consegue manter. Porque a gente, mais uma vez, o arrendamento ainda é barato. Nossa, é barato. Isso aí. Então, tudo é um processo, gente. Não adianta querer chegar aqui e que tudo aconteça assim. Um piscar de olhos. E por isso que a gente sempre fala, chega a ser até maçante. É. Planejamento, cara, é tudo. É tudo. Se você não vier com planejamento financeiro, psicológico também, você acaba desistindo. E o financeiro, cara, é o mais importante, eu acho, de tudo. Porque se você não tiver dinheiro pra ficar, pelo menos no início aqui, se manter até as coisas e ir estabilizando, cara, você acaba ficando com a corda no pescoço e não tendo dinheiro nem pra voltar pro Brasil. Aí bate desespero, isso aí. Igual acontece com muitos, tá? Tá entendendo? Então, cara, se planeja direitinho e pra poder vir e dar tudo certo, tá? Então, essa é a dica que eu quero dar pra vocês aí. Cara, venha pra cá, mas não venha com o intuito de ganhar um salário mínimo. Venha com o intuito de chegar aqui e trabalhar no que tiver que trabalhar mesmo. Porque a gente tem que trabalhar e o que vem, você vai enfrentar logo de cara. Mas aquilo ali vai ser só o início. Vai ser o início de uma nova vida, gente. É uma vida do zero, né? É uma nova vida. Você vai começar indo engateando, vai depois andar. Andar, isso aí. Então, você tem que vir com isso em mente, que pode ser que aconteça rápido, pode ser que... Mas você tem que vir com, pelo menos assim, ó. Não vai ser no primeiro ano, eu vou trabalhar muito. E depois as coisas podem ir acontecendo, né? Conforme você vai se adaptando. Vai progredindo aos poucos e vai melhorando. A não ser que você tenha muita grana e venha com muito dinheiro. Aí já é outra história. Mas a grande maioria, a realidade da gente aí, do povo brasileiro que é trabalhador mesmo, que quer uma vida... Quer ter uma vida melhor, mais tranquila. Confortável. Confortável. É isso aí, é sofrida mesmo. A gente tem que correr atrás e batalhar, entendeu? Então é isso, galera. Não vou me prolongar muito mais. O vídeo já tá com 17 minutos. Mas essa ideia que eu quero dar pra vocês aí, que a gente trouxe pra vocês, é dizer que, cara, o salário mínimo em qualquer lugar do mundo, você não vai viver bem. Então não tem essa de que, ah, eu vou ir pra Portugal pra ganhar salário mínimo, eu prefiro ficar no Brasil. Cada um tem o seu pensamento, né? É. Enfim. Mas é isso. Se você acha justo pagar o preço que tá pagando aí nas coisas no Brasil, você tem o direito de continuar. A gente não era conformado, por isso a gente tá aqui. É, e o salário mínimo aqui, querendo ou não, você tem um poder de compra muito maior do que no Brasil, né? É, como eu disse já em vários outros vídeos, até nas pequenas coisas que você vai comprar, você vê a diferença, tá? É, mesmo o salário mínimo aqui sendo baixo, em comparação com o salário mínimo do Brasil, você vai, consegue comprar, é, algumas coisas assim, é, com salário mais do que você estando no Brasil ali, com o salário mínimo do Brasil. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo aí, do conteúdo de hoje. Deixa o like. Pra fortalecer, se inscreve, não se esquece, tá? E segue lá no Instagram também. Fechou? Então é isso. Forte abraço do Cunha, até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!